E aí rapaziada, estamos com o capacete do Krabi Sandurão Mika, muito obrigado pelo rolê De nada Vou dar um rolezinho aqui Aí, a Mika já manja, tá vendo? Ela vai ficar te incomodando isso aqui A Mika já manja Você ligado, tem que apertar o freio O meu tio tinha um hambúrguer Acelera Vai Aê Bora dar um rolezinho Bora dar um rolezinho aqui com o motinho da Mika Certo, rapaziada? Estamos com o capacete do Krabi Sandurão E Estamos dando um rolezinho aqui O pessoal é uma parceria, né, mano? Deixa 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 a gente andar Será que é aqui? É aqui Só um rolezinho no quarteirão Ó, a bichinha é da hora, hein, mano? Vamos dar mais um rolezinho? Vamos A Mika vai deixar Eu já tinha andado já com a lead Tá, rapaziada? É assim É uma diferença Parece que a seta tá ligada, mano Não Não, não tá, não É uma diferença Porque a Bergman Ela é 125, né, mano? Ela é diferente Ó, mano O molejinho dela A Bergman Eu acho ela mais fortinha E melhor pro dia a dia Porque a lead A lead, ela perde muito Estamos aqui no tiozão Botinho na Mika Ó, o pessoal E aí? Da hora Muito forte, né? Não, ela é mais forte Ela é muito mais forte Do que a lead, mano A lead do meu primo Cortava em 65 É A lead cortava A lead do meu tio Corta em 65 Caramba Nossa, muito fraca Essa chega a 1,18 É da hora, mano Gostei pra caramba A bichinha acertou Esse cabinho, mano Ela... É isso aí Até o próximo vídeo Tchau